Oi gente, hoje é o melhor dia da semana porque é dia de gravação do Giro Perfil. Eu quero deixar aqui um abraço enorme para o meu dermatologista, o doutor José Carlos, que além de ser um grande amigo meu, ele é um excelente profissional. Eu vou deixar aqui na telinha o contato da clínica para vocês conhecerem também, tá? E como a vida é uma eterna correria, iremos receber um convidado hoje muito especial e eu não posso atrasar de jeito nenhum. Então, eu já abasteci o meu carro lá no alto posto Tupi. Pessoal, a gasolina dura mesmo, o combustível é de muita qualidade. Pode fazer o teste lá no alto posto Tupi, você não vai se arrepender. E agora a gente vai entrar no assunto do Giro Perfil dessa semana. Com os impostos cobrados diariamente, você tem noção de onde está indo o seu dinheiro? Sabe se ele está sendo aproveitado corretamente pelos órgãos públicos? São muitas dúvidas que envolvem este assunto. Por isso, o Giro Perfil dessa semana, a gente recebe o presidente do Observatório Social do Brasil, Ney da Nóbrega Ribas, que vai esclarecer essas dúvidas para a gente. Ficou curioso, né? Então, ó, vem comigo que o Giro Perfil está começando. Bem, obrigada por topar essa entrevista com a gente aqui no Giro. Eu estou honrada de receber você aqui. Olha, nós agradecemos a oportunidade porque esse trabalho, ele realmente é um trabalho muito bonito e que apaixona as pessoas e nós é que ficamos felizes e agradecidos por você estar cedendo um espaço tão importante. Vocês não fazem ideia do tamanho que é este homem e o que ele está causando no Brasil. E olha só, você é empresário. Como é que surgiu a iniciativa em monitorar os gastos públicos? Surgiu da minha carreira a vontade de fazer a diferença. Eu tive a felicidade de fazer uma carreira no Banco do Brasil e desenvolver algumas habilidades, alguns conhecimentos. Casou que no momento em que se iniciou o movimento de controle social, com o surgimento dos observatórios sociais, eu me apaixonei pela causa e desde então nós estamos nessa caminhada fazendo a nossa parte. Cada um oferece o que pode e eu estou fazendo a minha. E a partir daí, o primeiro observatório social do Brasil foi criado? Em que ano que foi? Onde foi? Conta isso pra gente. Esse processo teve uma evolução nos anos 2000, na cidade de Maringá, depois de um escândalo de mais de 115 milhões que foram desviados da prefeitura. Lá de Maringá? Lá em Maringá. Meu Deus. Surgiram mais observatórios e aí se constituiu a organização que coordena todos esses observatórios no Brasil hoje, que é o Sistema Observatório Social do Brasil, do qual eu tenho a honra de ser o presidente. Somos hoje 148 cidades filiadas ao sistema, estamos em 17 estados e crescendo em todo o Brasil. Especialmente em Minas Gerais, hoje nós temos 155 cidades em processo de constituição do observatório. Caramba, Ney. E olha só, explica pra gente qual que é o principal objetivo do Observatório Social. O Observatório Social tem como propósito contribuir com a eficiência da gestão pública. Cuidar para que o recurso dos nossos impostos seja aplicado corretamente. Que não tenha desperdício do dinheiro ou pior, que esse dinheiro seja desviado. Então o Observatório Social atua na prevenção, na correta aplicação do recurso público, acompanhando todas as despesas, desde o momento que a prefeitura lança um edital de compra até a entrega do produto, do serviço, da realização de uma obra ou da entrega de uma merenda escolar numa escola ou do remédio no posto de saúde. E olha só, muita gente pensa que o Observatório é um local de denúncia ou que vai confrontar diretamente com a prefeitura ou com a Câmara Municipal. Como é que é que muda o pensamento dessas pessoas e principalmente dos políticos que acham que estão lá para fazer denúncia, que estão lá perseguindo o cara? Porque não é nada disso, né? Exatamente. Foi muito bom que você colocou nesse ponto. O Observatório trabalha para colaborar com os gestores. Evitar que eles tenham que responder processos depois. Então, a primeira iniciativa que o Observatório faz é verificar a legalidade, verificar se está tudo correto, se os preços estão sendo propostos, estão corretos. E um detalhe muito importante, sempre que nós encontramos qualquer tipo de divergência, a primeira pessoa a ser comunicada é o gestor, porque ele tem oportunidade de mudar isso. Então, essa conotação da denúncia não vem, porque nós não agimos em cima de coisas que passaram. Nós agimos preventivamente. E nesse sentido, foi muito bom que você colocou, quem quer fazer denúncia, hoje tem a lei 13.460, todas as prefeituras, todos os órgãos públicos têm que ter um canal de denúncia. Mas se você não quer fazer na prefeitura, você pode fazer na Câmara de Vereadores, você pode fazer no Ministério Público ou no próprio Tribunal de Contas. Então, o Observatório Social não significa que, sabendo de algo que está errado, ele não vai verificar. Mas o Observatório não julga, não emite juízo de valor. E quando ele verifica alguma coisa, ele sugere ao gestor que corrija, ou encaminha para quem vai resolver essa situação. Eu achei interessante, gente, porque antes da gente começar essa entrevista, eu e o Ney, a gente estava conversando, e é muito importante as pessoas realmente entenderem. Não é fiscalizar, é monitorar. Exatamente, é cuidar diariamente, passo a passo, tudo o que está acontecendo. E esse trabalho pode ser realizado por qualquer pessoa da sociedade. O Observatório Social, além de cuidar dos gatos, ele também trabalha com ações de educação e tudo mais. Uma dona de casa pode fazer parte? Qualquer cidadão, uma dona de casa, ela pode, por exemplo, nos ajudar a monitorar como a alimentação escolar está sendo entregue na escola ou do seu filho estuda. Nós precisamos saber se os ingredientes que a prefeitura está pagando são aqueles que constam do contrato. Um cidadão comum pode nos ajudar, por exemplo, a monitorar o funcionamento do posto de saúde, saber se as pessoas que deveriam estar trabalhando lá estão cumprindo o seu horário expediente e assim por diante. Olha só, ou seja, a pessoa, em vez de ficar falando mal do político, que na verdade ela mesma colocou lá para poder fazer a gestão, ela pode fazer parte do Observatório e ajudar na administração pública. Exatamente, e com um detalhe, é um trabalho anônimo. Você dedica quantas horas você puder dentro da tua área de interesse, da tua forma de trabalhar. Existem pessoas e voluntários que trabalham virtualmente, eles nem precisam ir ao Observatório. Por quê? Porque nós temos a tecnologia a nosso favor, o Observatório do Brasil hoje tem uma série de sistemas que permitem que uma análise de um edital em um ponto mais técnico possa ser realizada por um cidadão que está em outro estado, em outro país. E com o trabalho de tantos voluntários envolvidos no Observatório Social, quanto dinheiro já foi economizado? Você pode dar uma ideia para a gente? De uma forma muito objetiva, é preciso dizer que nós temos vários ganhos, mas financeiramente o trabalho dos observatórios permitindo nos últimos anos que as prefeituras economizassem mais de 3 bilhões e meio de reais. 3 bilhões? 3 bilhões e meio. Detalhe é que esse trabalho não tem recurso público envolvido. São resultados das intervenções dos observatórios, avaliando e indicando aos gestores como fazer para reduzir o custo, comprar com mais qualidade e eficiência. O que a gente precisa destacar é que justamente é nessa pegada que cada cidadão pode contribuir. porque todos nós ganhamos. Na medida em que o recurso do nosso imposto for mais bem aplicado, a tendência a médio e longo prazo será de que nós tenhamos também uma redução da carga tributária, tenhamos serviços de excelência, mais do que isso, segurança, educação, saúde para todos, de uma forma mais íntegra e de uma forma mais cidadã, mais justa. Ou seja, todo mundo pode fazer a diferença na cidade onde mora. Basta querer cuidar. Exatamente. É um trabalho que envolve toda a sociedade. Muitas pessoas podem dizer, eu não tenho tempo, mas você pode contribuir com o observatório social da sua cidade. Você é empresário. O que eu ganho com isso se eu apoiar o observatório social? Eu digo sempre o seguinte, ou você põe a mão na massa ou você põe a mão no bolso. Eu prefiro pôr a mão na massa. Exatamente. Quando eu falo pôr a mão no bolso, eu não estou falando de você tirar dinheiro do teu bolso e entregar para alguém. Eu estou falando do imposto que você vai pagar mais, porque quanto mais mal aplicado foi o recurso, mais nós vamos ter que pagar impostos, porque o governo vai ter que pagar o custo da máquina pública. Então nós podemos trabalhar voluntariamente ou contribuir para o observatório. Então que isso fique claro que não tem mais desculpas. Se nós queremos mudar o Brasil, nós temos que fazer a nossa parte. Vai ter que ser uma mudança de paradigma mesmo. Não dá para ser mais como era. Exatamente. É o que nós chamamos de tomar consciência do que está acontecendo no país. A nossa omissão nas últimas décadas deu no que deu. Então chegou a hora de virar o jogo. Eu assisti a sua palestra. Aliás, gente, a palestra do Ney é uma palestra louvável e todo mundo deveria assistir. E você fez uma coisa que me impressionou muito, que é o seguinte, aquela brincadeira... São cinco toques, gente. Esses cinco toques, o Ney vai explicar para a gente o que significa isso. Explica para a gente. A cada cinco segundos nós vemos uma criança morrer de fome por falta de assistência. E nesses mesmos cinco segundos nós acabamos consumindo e vendo serem roubados os recursos que seriam suficientes para construir escolas, hospitais. Nós precisamos repensar. A nossa omissão está causando a crise que o Brasil tem. A nossa omissão não está ajudando a forjar cidadãos. Nós estamos condenando toda uma geração de jovens porque não estamos oferecendo a eles a oportunidade de desenvolverem as suas habilidades, suas virtudes. O Brasil tem duas crises. A crise da autoridade e do mau exemplo. Mas também a crise da falta e da ausência de lideranças. Se nós queremos que o Brasil amanhã tenha líderes de fato, nós temos que investir hoje na educação e no desempenho dos nossos jovens. Oferecendo as oportunidades que eles precisam para se tornarem não só profissionais de excelência, mas líderes de fato. E que eles possam inspirar outras pessoas a seguirem o caminho do bem. Que é isso que nós queremos. Nossa, eu fiquei muito... Aquilo me tocou. Porque você tem isso na sua cidade, você pode fazer a diferença na sua cidade, basta você querer. A mudança está com você, está comigo, está com cada um de nós. Música 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 Tchau, tchau. A Giroagro acredita no desenvolvimento sustentável, especialista em industrialização e formulação de fertilizantes líquidos especiais. Está entre as dez maiores e melhores empresas do segmento. A Giroagro oferece uma vasta e diversificada linha de produtos que proporciona eficientes resultados nas mais diversas culturas. A Giroagro oferece não só produtos, mas soluções em serviços através de treinamentos disponibilizados. Além de qualificação profissional e capacitação aos técnicos agrícolas. Giroagro, a número um no nosso distribuidor. Na vida você já experimentou adrenalina, borboletas no estômago, a embriaguez da felicidade. Você já experimentou a dor, abraçou suas vitórias, se orgulhou, se encantou. Você já experimentou diversas sensações na vida, mas será que você já experimentou o conforto absoluto? Venha experimentar em uma de nossas lojas. Na Toots Editions. Em Minas Gerais, oito cidades possuem já o observatório e Machado foi a primeira no sul de Minas. E assim, como o nosso programa abrange outras regiões, caso alguém se interesse, quais são os processos para fundar um observatório social? Como é que faz tudo começar a acontecer? Parte da iniciativa de duas, três, quatro, cinco pessoas que conversando encontram um denominador comum, que é o que nós podemos fazer pela nossa cidade. Eles entram em contato ou com o Observatório Social do Brasil, ou com alguém do Observatório Social do Brasil, que vai passar as primeiras orientações. Nós temos todo um procedimento, modelo de tudo, manual para tudo. E essas pessoas passam então a ser orientadas de como organizar. Existe todo um passo a passo. E então, no decorrer do processo, acaba se constituindo uma nova entidade, uma nova cidade, que sendo filiada ao Observatório Social do Brasil, terá acesso a todo o rol de tecnologia que nós temos e poderá usar a marca Observatório Social do Brasil. Porque o Observatório Social do Brasil, além da metodologia padronizada, tem uma rede de parceiros, especificamente os órgãos oficiais de controle, as entidades empresariais, os conselhos profissionais. Então, se você está interessado em fazer uma diferença na sua cidade, reúna um grupo de amigos que não tenham vinculação política com partidário. Ah, isso é bacana falar. Isso é muito importante dizer, porque o nosso propósito não é trabalhar contra os partidos políticos, é o contrário. Nós queremos que cada vez mais tenham as pessoas do bem nos partidos políticos. Mas, para termos um trabalho íntegro, focado na metodologia, nós precisamos ter independência. Por isso, essa é uma regrinha. Mas, reúna o seu grupo de amigos. Fale sobre isso. Entre em contato com o Observatório do Brasil. Tem algum site que a gente possa deixar aqui para o pessoal? Exatamente o que eu ia fazer. www.osbrasil.org.br E acesse lá. Faça parte. Você coloca o teu nome, teu e-mail e a gente vai conversando. E logo, logo, na sua cidade, nós teremos também o Observatório Social. Aliás, só para dizer para você, em Minas Gerais, hoje, nós temos 155 cidades em processo de constituição do Observatório. Que legal! Vai ser o estado que vai ter o maior número de observatórios daqui a alguns meses. Graças a Deus. E outra coisa, isso tem algum custo para quem quiser montar o Observatório Social na sua cidade? Sim. O Observatório Social não recebe recurso público. Ele precisa ter um recurso mínimo para termos um escritório, para pagarmos um técnico, um coordenador técnico, para oferecermos bolsas de estágio para os acadêmicos que vão fazer estágio, por exemplo. A maior parte do trabalho é feito por voluntários. Hoje nós somos mais de 3.500. Mas precisamos ter recursos mínimos. Esse recurso vem da doação de pessoas, das entidades, das empresas que querem aliar o seu apoio, a sua marca ao trabalho do Observatório Social e fazer alguma coisa pela sua cidade. Bacana. Nossa, que gente, é muito conteúdo. Já deixamos o site aqui para você poder entrar em contato. Não tem erro. A coisa é certa. Pode fazer que é legal, né, Ney? Eu digo que essa é uma semente que a gente espera deixar no coração de todas as pessoas. Porque nós precisamos colocar um carimbo no nosso mapa do Brasil. Um carimbo de Brasil, área livre de corrupção. É por isso que nós propomos um grande pacto pelo Brasil, onde cada cidadão reflita sobre as suas atitudes e responda uma pergunta. Qual é a minha contribuição? O que eu posso fazer para ajudar a mudar a realidade que está aí? Chega de se indignar. Vamos transformar nossa indignação em atitude e fazer pelo Brasil o que nós tanto sonhamos. O sonho que era dos nossos avós, dos nossos atepassados, quando decidiram vir morar nesse país. Nessa cidade. O Brasil é da nossa conta e a sua cidade é da nossa conta. Então, depende de nós. Nós somos os donos dessa empresa chamada Brasil, chamada município. Vamos fazer disso uma realidade. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono do controle social no Brasil. Nós somos apenas instrumentos a serviço do bem comum. E só vamos fazer isso se nós estivermos unidos. Portanto, se você se sentir interessado, não pense duas vezes. Vem para cá. Vem fazer parte do caminho silencioso do bem. Nós vamos receber os braços abertos. Ney, que isso te fala. Emociona o amor que você coloca no Observatório Social. Eu quero muito te agradecer. E assim, antes de encerrar, Ney, eu queria que você deixasse uma mensagem final sua. O Ney pelo Ney. O Ney esse homem que se dedica em prol de um Brasil melhor. Deixa uma mensagem aí pra gente. Cada um oferece o que tem de bom. Eu tenho dedicado a minha vida, o meu dia a dia, a essa causa. Com o propósito de deixar pros meus filhos e pros meus netos um legado. Cada um faz a sua parte. Mas a mensagem que eu deixo pra você é que você reflita sobre qual foi o propósito de Deus quando nos colocou aqui, entre, nessa Câmara, nesse programa. É isso. Qual é o nosso propósito de vida? O que Deus espera da nossa participação aqui? Existe um livro chamado Oitavo Hábito. E nesse livro, a gente tem uma parte que diz assim. Em algum momento da vida, nós vamos nos encontrar como se estivéssemos numa encruzilhada. E nessa encruzilhada, nós vamos ter que escolher entre o caminho da grandeza ou o caminho da mediocridade. Nossa! Será que nós também queremos a mediocridade pra nossa vida? Então, nós recebemos o dom divino da vida. E devemos refletir sobre isso. E cada um, do seu jeito, onde estiver, pode inspirar as pessoas do bem a fazerem a sua parte. Não há como sair disso. Não é uma questão de alguém pegar e decidir pra você. É a tua consciência que vai permitir que você, a cada dia, reflita e seja uma luz para o mundo, para as pessoas que estão à tua volta. Eu não tenho dúvidas que, se isso tocar o teu coração, a semente da cidadania começará a germinar. E logo, logo, nós vamos mudar a história desse país. Porque nós já moramos no melhor país do mundo. Nós só precisamos nos transformar no melhor povo do mundo. O Brasil tem jeito. Depende de cada um de nós. Nossa! Eu vou fazer diferente. Eu vou parar o carro, porque eu quero um abraço de um homem tão grande como você é. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por compartilhar a sua inteligência com a gente. Muito obrigada por passar a sementinha do bem para outras pessoas. Que Deus abençoe e ilumine a cada um de nós. E que a gente seja a luz para o mundo. Amém! Essa é a nossa função. Gente, Giro Perfil está chegando ao fim. Mas se você está afim de participar do Giro Comigo, mande a sua história para o e-mail que está aparecendo aqui na telinha. Giro Perfil, arroba wespanha.com.br, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Acompanhe muitas outras entrevistas interessantes e importantes pelo nosso portal de notícias, perfilwe.com.br. Acompanhe também as minhas redes sociais através do meu blog, alessandraespanha.com.br. Lá você encontra imagens do backstage e muito conteúdo sobre moda, etiqueta, tendências e comportamento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com.br, perfilwe. Eu te espero na semana que vem com outro Giro Perfil repleto de conteúdo para você. Um beijo! Giro Perfil 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 Acompanhe também as minhas redes sociais.com.br. Giro Perfil Giro Perfil Giro Perfil Tá, ligado. Filho. O Brasil somos nós. E nós só vamos ser um país sem corrupção quando mudarmos a atitude. Não adianta indignação de braços cruzados. Vamos partir pra ação. Viva a honestidade no trabalho, no trânsito, aonde quer que você vá. Vista essa camisa e seja você mesmo uma área livre de corrupção.